Salve a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, quero agradecer a Deus a sua oportunidade de estarmos juntos falando da Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo em Salmos, capítulo 1º, do versículo 6 até 8. São três versículos. Vamos então à Palavra de Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. O que andam num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficarás dentro da minha casa. E o que prefere mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. O Senhor está dando um alerta aqui. Ele está avisando para você que anda com sinceridade, mas também está avisando para aqueles que andam. É como nós estamos vendo nos últimos dias, como eu já comentei algumas vezes aqui, que estão dizendo que a mentira é a verdade e a verdade dizendo que é mentira. E começa a estar pregoando no mundo inteiro algo para enganar o povo, enganar a população com a artimanha do diabo para que verdadeiramente possa nos jogar por terra e querendo confundir a mente das pessoas. E a Bíblia já nos avisa que diz a Palavra de Deus que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friarão. E eu quero, nesse momento, fazer um alerta para você que esta palavra, que o amor de muitos friarão, cuidado com você. Não brinque com a coisa séria. Que quem quer ir para o céu, não brinca com essas coisas. Olha o que tem preparado para aquelas pessoas que hoje, a maioria está aí, uma população muito grande, que querendo pregoar que a mentira, eles vão falando a mentira constantemente, dizendo que é verdade, e até que a população, até que você comece a gritar que aquilo, a mentira é a verdade. Mas a verdade está direcionada aqui na Palavra de Deus. Ela nos ensina como é que nós devemos colher a Palavra de Deus. Nós temos de procurar. Temos de procurar com verdade a Palavra do nosso Senhor. Deus quer, nesse momento, alertar você para não brincar com as coisas sérias. Deus está dizendo, olha, o ímpio não tem parte comigo. Então, se você, ou irmão, ou amigo, você está participando de um grupo que está querendo, através das artimanhas, apregoar a mentira para poder se dar bem, fique sabendo que você não vai fazer parte do povo do céu. Mas se você é daqueles que o Senhor já sondou e vê um coração puro e contrito, um coração verdadeiramente voltado para agradar a Deus, esse sim tem morada já garantida na eternidade. Olha o que diz, vou repetir novamente para que você possa entender. Olha o que diz, o primeiro versículo que nós lemos, é em Salmos 101, versículo 6. Isso é para os que andam como lá no tempo de Noé. Noé, toda a população estava com asneira no coração, querendo se dar bem. O povo estava querendo se dar bem. A maldade, a inveja, a idolatria, tudo o que pudesse imaginar, estava predominando no povo do tempo de Noé. A prostituição, todo tipo de coisa que você possa achar que é nojento, que é diabólico, a população antes de Noé estava praticando. E a humanidade está caminhando a passo largo para sufocar a igreja de Deus e daqui a um dia você dizer que tudo que você fala é ódio, tudo que você fala não condiz com a verdade e não é tão pregando, não é mais porque está pregando a palavra não. É coisa que você fala, então ele usa a artimanha para poder sufocar aqueles que têm a palavra de Deus como predomínio na sua vida. Então vão apregoando que aquilo que você fala é homofobia, é todo tipo de coisa que verdadeiramente se distancia das pessoas. E é tudo em verdade. É tudo em verdade. Eles vão pregando para poder sufocar a igreja de Deus no mundo. Mas sabe o que está acontecendo? É o caminho do anticristo. Nós chegou. Chegou, amigo. O anticristo já está entre nós e a todo vapor e a humanidade está... Ele não vê como nós vemos na Bíblia. Ele vê como se fosse preparação para um governo mundial. Isso está sendo apregoado nos quatro cantos da terra dizendo que pessoas... Só que é por um grupo que olha, diz que está escrito aqui no versículo... No versículo 7 e no versículo 8. Os que usam de engano a humanidade está usando de engano a fizer um grande colúrio colúrio mundial com a imprensa para poder disseminar esse tipo de coisa para poder implantar o governo mundial na terra. E você vai participar como crente? Vai participar da implantação do anticristo? Ah, não faz mal, não? Irmão, se o anticristo quiser reinar, ele vai reinar, mas não com as minhas mãos, não com as minhas autorizações, não com a minha... o meu consentimento. Ah, mas isso vai acontecer, então vai acontecer, então vai acontecer, eu vou ficar do lado do inimigo? Eu vou ficar do lado do inimigo para poder apregoar as mentiras na humanidade para poder sufocar a palavra de Deus, só que quem ficar do lado errado não vai ter lugar na eternidade juntamente com Cristo. Se você usar de artimanha para poder enganar quem quer que seja, para se dar bem, não faz parte do povo de Deus. Para você se dar bem, você tem de falar a verdade, não enganar, não é mentiroso, verdadeiramente não seja idólatra, não seja amarento, é pessoas que têm o coração limpo, o coração voltado para agradar o Senhor da eternidade. Aí sim, mas hoje existe predominando na sociedade uma corrente que está tudo já preparado para o reinado do anticristo mundialmente. Aí eu, mais uma vez, repito para você, como a Bíblia fala, isso vai acontecer, mas você vai ajudar o anticristo a licenciar o seu reinado? Ó, meu amigo, ó, meu irmão, você vai ajudar o anticristo se botar, só de ficar aqui na terra, colocar os seus domínios nos quatro cantos da terra com a sua, com a sua aprovação? Então é porque não conhece a Bíblia. Eu não faço parte do povo do anticristo, eu não faço parte do grupo que se preocupa em se dar bem na terra, mas nem que pise por cima de quem quer que seja para chegar no seu dominador comum. Se nós verdadeiramente queremos fazer parte da eternidade juntamente com Cristo, temos destaque no versículo 6 desse versículo, que diz o seguinte, ó, os meus olhos procurarão, ó, os olhos de Deus, ó, ó, meu amigo, ó, os olhos de Deus, ó, 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 procurando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está vendo os fiéis da terra. Deus está vendo os fiéis da terra, não importa o sofrimento. Os apóstolos foram tudo mortos de cabeça para baixo, degolados, massacrados, tudo, mas a palavra de Deus foi pregada. Não desista, não se acovarde, mas permaneça fiel, porque o que espera para você é muito grande e o inimigo sabendo disso quer tomar. Em nome de Jesus, não deixa, não deixa você ser massacrado pelo seu adversário, até hoje você conseguiu firme e agora vai deixar perder tudo com a artimanha do inimigo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó, para você, Deus está falando para você, presta atenção, observe com cuidado, olhe para o seu coração, veja o que é que você está fazendo, veja, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo o que anda num caminho reto, esse me servirão, Deus está te alertando para que você pare de se empolgar com a astúcia do diabo para poder implantar o seu reinado na terra, ou você está sonhando em ser um ministro, ou você está sonhando em ser um ajudador do anticristo, vai, pode ser alguém que vai se dar bem, mas vai para o inferno, observe com cuidado a palavra de Deus, os meus olhos procurarão, Deus está te procurando meu amigo e está te enxergando e está vendo, está te olhando, está dizendo que ele quer você no céu, não deixe, não deixe o seu coração se enrolar com as coisas do diabo desta terra para te tomar a sua visão espiritual e te cegar e você dali para a frente ser um perdedor, sendo que até aqui o Senhor tem segurado nas tuas mãos e tu tem sido vencedor, Deus está te procurando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo, você quer morar na glória com Cristo? Então continue fiel, continue lavado e remido no sangue de Cristo porque o Senhor está vindo buscar uma igreja limpa, brequinha como um agudão o inimigo olhar não vai ver mancha não seja manchado lute para se santificar lute para agradar o Criador do céu porque ele merece toda honra e toda glória os meus olhos procurarão os fiéis da terra Deus Deus olha esta vida que está sofrendo está sendo massacrada porque te ama cuida dele Senhor cuida desta vida que está sendo está sendo sofrendo porque ama Cristo de todo o seu coração estamos esperando a volta de Cristo não podemos perder a esperança e estar olhando e observando com cuidado a palavra de Deus vamos orar neste momento pai querido confesso a ti que reconheço que eu preciso de ti reconheço que o mundo está aos avessos Senhor reconheço que o mundo está avaroçado pai reconheço pai amado que eu necessito de Deus no meu coração todos os dias da minha vida até Cristo vimos que a sua igreja foi passar para a eternidade e esta vida também necessita da comunhão com Cristo Senhor ajuda ela Senhor ajuda esse irmão esse amigo pai a se encontrar com Jesus Cristo e verdadeiramente ser um baluarte de fé e de amor e de alegria aqui na terra esperando esperando com todo carinho a volta do rei e dos reis Senhor do Senhor Pai da eternidade Príncipe da Paz Senhor muito obrigado Pai amado pela tua palavra pelo amor que tu tem expressado para essas vindas Pai amado oh Deus não deixa o inimigo prevalecer no coração deste salvo deste irmão que tem amado a Cristo mas tem sido tem sido açoitado tem sido humilhado tem sido oh Pai oh Pai caluniado mas o Senhor vai levar ele para ser um cidadão do céu então Pai que ajude ele ser um vencedor já aqui na terra para quando Cristo vem buscar a sua igreja encontra ele vigilante oh Pai amado com as suas lâmpadas acesas e com estoque de azeite oh Pai amado muito obrigado Jesus amém que a graça do Deus vivo esteja com você amigo que o Deus Todo-Poderoso esteja te abençoando todos os dias da sua vida que a graça do nosso Pai seja contigo todos os momentos amém e amém